Cadaval, a flor do oeste Fala senhora, chegou a hora Fala senhora, chegou a hora De escolher o seu pai, de escolher o seu pai Alguém pra amar, alguém pra amar Fala senhora, a hora é pouca Fala senhora, que o tempo esgota Vá escolher o seu pai Vá escolher o seu pai Alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar O sofrimento A condição Sobre o pavimento A escuridão Raparigas e rapazes Monumentos tão audazes Azul na tua mão Sangue inocente, palpitação Alegria, tradição Euforia e agitação Euforia e agitação Para escolher o seu pai Para escolher o seu pai Alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar Fala senhora A hora é pouca Fala senhora Que o tempo esgota Que o tempo esgota Vai escolher o seu pai Vai escolher o seu pai Alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar Música Vá lá senhora, chegou a hora Vá lá senhora, chegou a hora De escolher o seu pai, de escolher o seu pai Alguém pra amar Alguém pra amar Fala senhora, a hora é pouca Vá lá senhora, que o tempo esgota Vá escolher o seu pai Vá escolher o seu pai Alguém pra amar Alguém pra amar O sofrimento, a condição Sobre o pavimento, a escuridão Raparigas e rapazes Monumentos tão audazes Azul na tua mão Sangue inocente, palpitação Alegria, tradição Euforia e agitação Pra escolher o seu pai Pra escolher o seu pai Alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar Fala senhora A hora é pouca A hora é pouca A hora é pouca Fala senhora Que o tempo esgota Vá escolher o seu pai Vá escolher o seu pai Alguém pra amar Alguém pra amar